Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar, mas olha Deus aí, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, oh, aleluia, eu vou te honrar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, vou te honrar, filho, vou te honrar, oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou, pegue a tua rede e volte para o mar, vou te esperar no mar, canta comigo, vai, não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar, eu sei é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, há um tempo pra tudo dar, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, oh, aleluia, 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 comigo, quem mandou largar a rede, oh, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho eu vou te honrar, acalma tua alma, descansa teu coração, porque o teu Deus está cuidando de todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Música